Hoje eu ia desafiar, Beto, pra poder treinar comigo costas. Porque eu precisava muito de um amigo pra me dar uma força e tal. Eu não caí de força. Vou te ajudar, né? Vou te ajudar um pouquinho. Vai fazer isso. Cinco. Conta, gente. Eu vou morrer. Seis. Sete. Nossa, tudo bem? Te ajudar aqui. Eu sento aqui pra te ajudar. Ah, vai. Poxa. Isso. Aí você fecha esse capo. Isso. Peito pra frente, é... Fecha esse capo. Tá bom. Foi ótimo agora. Ó, até continuou. Gente! Como é que... Como é que... Na hora que eu tava fazendo a foto, pra poder botar na capa do bicho... É, é, é. Você não sentiu nada, né? Ah, amiga, eu senti. Eu não queria te falar nada, sabe por que eu não queria te falar nada? Pra não te deixar sem graça. Mas o que aconteceu aqui? Você nem tomou o pré-treino. Não é que os hormônios aqui, ó. Tô na flor da pele. É um negócio do nada. Uh! Vou subir! O que que é o negócio? Fala o que é grande. O que é grande? Calinando a esteira. Êêêêê! Não, aí não vai. Não, não, não. Aí vai ficar... Não. Eu prometo. Se você treinar, se amanhã você vier treinar glúteo, a gente faz um vídeo só falando do negócio grande. O que que é esse negócio? Dá só uma dica, vai. É um negócio grande. Vai demais. Obrigado.